DJ SBA Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei bebida Eu voltei de celular pro passado na gachá Lava lá, batirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, visitei só de pular No coração perdurei uma plaquinha Que disse que ia Quem beijo, 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 não beija mais Quem é um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria Quem beijo, 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 não beija mais Quem beijo, 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 não beija mais Quem é um amor de balada virando o amor da minha vida É quem diria que eu deixaria mesmo a tocar no chile É que nois é prostituto, puto sem vergonha O que nois mais gosta é muito sexy, maconha É que nois é prostituto, puto sem vergonha O que nois mais gosta é muito sexy, maconha Meu pai não foi sem lá, o passado não ia achar A balada tirei meu nome da lista Eu achei sem produtora, que se nem foi de boba É que nós é prostituto, puto sem vergonha O que nós mais gosta é muito sexo e maconha É que nós é prostituto, puto sem vergonha O que nós mais gosta é muito sexo e maconha Previsão em BH que chove Amor que está foda que faz sorrir O que nós mais gosta é muito sexo e maconha Não é o DJ CD, porra O vagabundo é o mais respeitado de Brasília É ele, porra É ele, porra É ele, porra Eu não tenho de sei lá